É isso, espero que você se divirta muito e que você tenha um dia melhor e que faça o dia das pessoas também melhor. Aqui vem o Krims Leva o Bote, é Flecha Aleluia, é ele novamente contra o Simple, você já viu isso antes. É, aí o Simple jogou, né? Tava uma C4 boa pro Simple, vantagem era...